Cadê DragonBlock? Cadê DragonBlock? Cadê DragonBlock? Cadê DragonBlock? Cadê DBC? Cadê DBC? Cadê, cadê, cadê? DragonBlock, DragonBlock, eu quero te lidar com a cara! Cê quer? Então toma! DragonBlock C, recusa imitações No último episódio de DragonBlock da primeira saga foi feito uma promessa do mapa para download e hoje estou aqui para cumprir Fala aí pessoal, aqui é o Trondos e sejam bem-vindos a mais um vídeo e galera hoje eu estou aqui no nosso mapa antigo de DragonBlock Cara, porque eu tenho uma dívida com vocês, eu falei com vocês que eu estaria colocando o mapa para download E hoje cara, estou tomando vergonha na minha cara e a gente vai estar deixando esse mapa aqui para download aí na descrição Mas antes disso, vamos dar um sentimento de nostalgia aqui, dar uma olhada no nosso mapa né Aqui foi a nossa primeira série de DragonBlock galera, para quem não conhece, tem a playlist Eu vou estar deixando na descrição, você pode estar assistindo, foi muito divertido explorar, conhecer, aprender o mod do DragonBlock E esse lugar que eu estou aqui é a casinha do Curipetros cara, o Curirink na verdade era o Petros Aqui está a casinha dele ó, bonitinha, tem aqui o bauzinho dele ó, que tem uns cacarecos galera, vamos dar uma olhada ó Aqui foi onde a gente se instalou e montou uma base, do lado de cá a gente tem uma mininha, um lugar de mineração Temos para cá a nossa casinha cara, que eu fiz com o Soul Trunks, que ficou muito bonitinha no estilo do DragonBall Olha aí, muito maneirinha galera, vou entrar aqui na casa para vocês poderem ver ó, show de bola a casa Tem aqui ó, alguns bauzinhos, guarda roupa aqui ó, para trocar de roupa Tem aqui caminhas cara, tem mais uma cama ali perdida, porque faltava os participantes fazerem aqui as casas Do lado de cá ó, a gente tem folhagenzinha de agiça, temos uma plantaçãozinha Aqui a gente tem uma criação de animais, tem aqui um lugarzinho para você tomar um chá, tem um laguinho Cara, tá muito bonito esse mapa, tem uma plantação de cactos, para poder fazer os itens do DragonBlock Aqui a maioria pede cacto, aqui a gente tem a estação de lançamento das naves da corporação Cápsula Do lado de cá temos a própria corporação Cápsula aqui com seu C E temos aqui uma máquina de gravidade galera, não foi muita coisa que a gente construiu nesse mapa aqui Pois o objetivo era estar jogando o mod do DragonBlock, que não é um mod de construção Mas a fim de deixar mais divertido, de ter um lugar para começar os vídeos, a gente fez essa base aqui Cara, vocês estão vendo aqui, eu estou com a roupa de Goku Black galera, estou com esses itens aqui ó Eu vou estar deixando aqui no mapa todos os itens ó, que tiver aqui no meu personagem Porém os itens dos participantes não vai ter como deixar Deixa eu pegar um baúzinho aqui ó, eu vou botar logo aqui na entrada Que aí vocês podem estar pegando os itens aqui, quem quiser jogar A saga principal, a gente fez ela inteira galera, então não tem porque eu estar continuando com esse mapa aqui né A menos que saia o updates aí, eu não sei Ai, faltou a roupa né, de Goku Black em si Não, a roupa eu vou deixar comigo, no final do episódio eu deixo aí A gente enfrentou todos os inimigos, nossa saga começou no DragonBlock sem a gente saber de nada Enfrentando os Cybermen, Hadidus, a gente foi aprendendo tudo cara Depois foi entrando outros participantes como o P-Hawk, o Curipetros Depois entrou o Gorils, entrou o Brenin, entrou a Panda Entrou um monte de gente aqui galera E tem outras construções aqui também né, tem lá na sala do templo, vamos pra lá Bom, aqui dentro da sala do templo ó, foi onde originou o apelido Crocu galera Foi o Soldier que botou aqui uma placa com, é, uma mistura de Goku com Cronos E aí saiu o Crocu, que vocês curtiram muito E saiu também o Soul Trunks, aí ele botou o Zica ó Aqui tinha baúzinho, caminha nossa aí ó Tinha alguns baús, uma plantaçãozinha do lado de cá A gente tem as nossas árvores aqui pra dar uma enfeitada na sala do templo Que ficou muito legal E na Mac tem uma casa também que a gente utilizou E enfim galera, tem muita coisa aqui nesse mapa Foi um mapa muito divertido de tá jogando e tá fazendo série E hoje vou tá deixando ele aí pra download pra vocês Porém tem alguns outros mods aqui, é, nesse modpack galera Então talvez alguns itens sumam cara Deixa eu ver o que é que a gente tem aqui Não, não, agora eu não me lembro muito bem cara Tem o Inventory Tweaks, tem algumas coisas Eu vou fazer o seguinte galera, eu vou deixar a lista de mods Na descrição desse vídeo aqui Então se vocês quiserem jogar com os mesmos mods Vocês vão ter que baixar Eu não posso tá deixando .minecraft galera Primeiro porque não é certo deixar .minecraft né É proibido pelo Minecraft E depois cara, porque isso vai me consumir muito tempo aqui galera Porque eu vou ter que organizar essa .minecraft direitinho E eu ainda quero tá postando um outro vídeo da nossa série de Dragon Block Então vou tá deixando o mapa A lista dos mods aí pra download pra vocês na descrição É bem facinho de instalar, tem bastante vídeo ensinando a instalar mods galera por aí O próprio Petrus tem um vídeo no canal dele ensinando a instalar o mod do Dragon Block Vou tá deixando também a versão que a gente tava jogando aqui A última versão que a gente tava jogando do Dragon Block Ela tem uma coisa que é muito legal Que o personagem ele voa muito rápido Olha essa velocidade cara E nessa série aqui galera Eu ainda tava muito, muito mais fraco que na série atual A gente não tinha evoluído tanto ó Vocês podem ver aqui pelos meus status Se bem que em Destreza e Constituição a gente tinha bastante né Tinha os ataques aqui também ó Kamehameha, Final Flash, Destruct Disc Aqui meu Kamehameha branco galera Bom enfim, vai tá tudo aí na descrição E eu espero que vocês tenham gostado Cumprir aqui, promessa é dívida Que tá cumprido Se você gostou deixa o like aí Se você não assistiu a série que a gente fez aqui A playlist tá na descrição pra você poder assistir E agora vamos lá como é que coloca esse save Bom galera, a partir de agora é o seguinte Cara, eu vou tá ensinando aqui mais ou menos pra vocês Como é que instala o Dragon Block até E vou tá mostrando como é que coloca o save Primeiro vocês vão ter que entrar na app data Eu não sei se todo mundo sabe Então eu vou botar aqui ó Você bota porcentagem, app data, porcentagem Aí você vai abrir, vai ter a pasta .minecraft Essa daqui ó Porém como eu tô aqui utilizando o MultiMC A minha pasta .minecraft ela fica em outro lugar Que já tá aberta aqui Essa é a pasta do Dragon Block Aqui eu tenho as minhas instâncias cara Que são tipo várias pastas Minecraft onde eu faço as minhas séries As testes e tudo mais Bom, eu vou tá deixando o save Galera, que é esse daqui ó Dragon Block parte 2 Vai tá só Dragon Block save Eu não sei E aí vocês copiam e colam na pasta saves Cara Eu também vou tá deixando o link Pro Resultory Pack que eu uso São esses dois aqui O das nuvens E o que a gente usa na nossa série E vou tá deixando também O shader galera Vai tá o shader Que é o BSL Standard 51 Vai ter o link aí É só botar na pasta shader Pra instalar o mod do Dragon Block Você vai ter que instalar o Forge Que lá no site do Dragon Block Ele fala qual que é o Forge certinho Instalou o Forge Abriu o Minecraft Ele vai gerar a pasta mods Vindo na pasta mod É só você colocar os mods Que são esses aqui ó Eu vou tá deixando aí na descrição O link pra cada um Pra vocês poderem tá baixando E colocando Depois é só colocar o save Reverse Osceres Shader E tá tudo ok Bom galera Então é isso aí Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Não se esqueça de deixar o seu like aí E também compartilhar com os amigos Eu vou ficando por aqui Um abraço e fui Dragon Block C Recuse imitações